Bom dia, bom dia, agora estou com a melhor família do Brasil, família do senhor Luiz, eles querem deixar seu comentário sobre o Egito e sobre todo. O Egito é um país fascinante, tem uma história sensacional, mas a coisa mais bonita desse país é o povo dela. O povo dela é algo assim, aconchegante, muito simpático, muito alegre, foi uma coisa assim que me impressionou demais aqui no Egito, pra mim, pra mim foi isso. A comida também fantástica, adoramos a comida. Eu acho que o povo é o melhor, fiz vários amigos aqui, aprendi várias palavras árabe, fumei xixa com um cara que só falava árabe. E eu fui conversando com ele como eu podia. Então, eles são realmente muito receptivos, eles me levaram pra fumar xixa, tipo assim, eles querem que você se sinta em casa. Então, acho que isso é a parte mais importante, porque quando eu falo árabe, eu vejo que eles sentem um grande respeito, assim, por eu estar me esforçando pra entender e participar da cultura deles, que é muito bonita. Também é um país com uma culinária muito boa, é muito seguro e as pessoas, é exatamente isso, elas são extremamente calorosas e muito receptivas.